Canteio para o Internacional, levantou na grande área, Guerreiro! Vai Nico Lopes com o Guerreiro, partiu de frente o artilheiro, cortou o bonito o Guerreiro, essa faseira, Guedes! Duro de ruer, já bateu, escanteio o Inter, chega Nico Lopes, novo levantamento por ali, entrou pra fazer o gol, Guerreiro! Patrick! Cruzamento na área, Guerreiro! Gol! Sobe o tento no rebote, não conseguiu mais uma! Salve em cima da linha! Gol! Pão em cima dele, a marcação do Primão, conseguiu a tabelinha pro Guerreiro! Mais maestro, olha esse escanteio mais uma vez, a cobrança do Sobe, o toque de Guerreiro! Alessandro pra Sarrafiore, frente a frente pra Guerreiro! Alessandro levantou o toque de cabeça, Paulo Guerreiro lá dentro! Wellington, vai embora o Wellington Silva, ajeita, a tentativa, Guerreiro, ajeitou, bateu, vermelho! Wellington põe uma bola, é pro Sobes, dominou o Sobes, pro Guerreiro, na cara do gol, Guerreiro, Guerreiro, vermelho! Gol da Alessandro, protegeu no bico do pé direito, cruzamento, Guerreiro, gol! Edenilson, Guerreiro deixou passar, Nico Lopes, devolveu pro Paolo, gol! O Canadá de Nico Lopes, amaciou no peito, que categoria! Peraí, olha o Inter chegando, Guilherme Parede, que bora pro Guerreiro! Gol! Olha o Inter chegando, Guerreiro invadiu a área, Guerreiro! Gol! Levantamento, Wendel, de cabeça, Guerreiro! Gol! O campeonato não terminou, tem muita emoção ainda, o Parede levanta, a cabeçada do Guerreiro! Manteio pra equipe do Inter, correu pra bola, levantou, segunda trave, de cabeça, lá dentro! Guerreiro, bateu em cima do Cali, Guerreiro! Sobes, o Wellington rolou pra Nonato, deu bate fratinho, sobrou no Guerreiro! Gool! Da Alessandro, a cobrança na pequena área, Guerreiro! Gol! Na jogada, chegou o Dani, pra lá, pra cá, que finta, cruzou no meio! Gol! Passe pro Guerreiro, entrou na área, bateu pro gol! Gol! E o passe errado, o Paulo Guerreiro dominou, tem a chance do segundo, entrou na área, bateu! Roubou o Inter, entrou o Galeardo, vai marcar o terceiro, toca no meio! Gol! O Thiago Galeardo, invadiu a área, fez o cruzamento, Basquinha! Bola não saiu, todo esforço, Saravia fez o levantamento pro Guerreiro! Era justamente pro Lindoso, bola permanece ali, na grande área do Fluminense, Guerreiro! Gol! Domina Moisés, pode arriscar o chute, serviu o Guerreiro, na cara do gol, vai driblar a zaga, vai fazer! Gol! Desce Guerreiro, desce o Internacional, Guerreiro vai pro gol! Gol!